É fundamental ouvir os colaboradores dessa geração. Então, o gestor, o líder, ele tem que entender quais são os objetivos, o propósito e o que aquele colaborador almeja dentro da empresa. Bônus por experiência, ele permite que o gestor, conhecendo melhor o seu colaborador, ele consiga premiar com a experiência certa aquele colaborador. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que gosta de fazer coisa na natureza, então, de repente, dá uma descida de rafting. Ou se ele gosta de superar limites, um curso de escalada. Ou se é uma pessoa que gosta de coisas diferentes, uma aula de mágica. Então, isso é bacana. E isso vai deixar ela feliz e mais produtiva, o turnover baixa e todos ficam felizes. E isso vai deixar ela feliz.